É a faca fiada que canto, que traça a marca no aço Se é donca se osela e me molda da jeito e no braço Feita por um índio campeiro que não sai nem no podreiro Sem faca, chapéu e laço É o fio de pedra e xaira, afiada e de fundamento Mora dentro da bainha mais alta a qualquer momento Atende o seu pro chamado e tem um talho guardado Que corta teu pensamento É o corte que acha o veio, na mão que bota a firmeza Carneadeira, ponta fina, que tem um rumo a certeza Na sombra de um carneador Vai certeira o sangrador, meio que a vida tá presa É a parte nobre do aço, na cintura do campeiro Que às vezes na precisão tem um serviço o dia inteiro Num tento, numa carneada Numa rede adesquinada, num talho pronto e ligeiro É a faca simples que canto De la mina temperada Cabo que foi moiro, numa linha de invernada É o destino certeiro, quando as mãos de um cuteleiro Fazer uma faca afiada É a faca afiada que canto Que traça a marca no aço De don Cássio cela e me moldada Lleito e no braço Feita por um índio campeiro Que non sai nem no potreiro Sem faca, chapéu e laço